Você já deve ter visto sair o resultado do PIB, do Produto Interno Bruto, que representa o somatório em dinheiro de tudo aquilo que é produzido no país. Então, tudo que você recebe de salário, tudo que o patrão recebe de lucro, tudo aquilo que você produz, que são os serviços prestados, quando traduzidos em moedas e somados, dão o PIB do país. Esse valor de 2015, fechado em dezembro, comparado com 2014, houve um descenso, uma queda, nós encolhemos 3,8%. Isso é um retrocesso absurdo, uma perda muito significativa, que representa isso que nós estamos vendo no dia a dia, quando olhamos para a sociedade. Quando o PIB cai, você derruba o país, você mata a esperança do povo e mostra que o governo fracassou, errou na política econômica e isso é um reflexo de todas essas denúncias, de todas essas confusões que envolvem o meio político. O ano de 2015 foi um ano perdido. esperamos que em 2016 nós possamos recuperar um pouco a nossa economia. Os dados que nós conhecemos agora, já passado pelo menos dois meses do começo do ano, indicam que teremos um 2016 não tão ruim quanto foi 2015 na economia. mas não quer dizer que vai ser um ano bom. Quando nós falamos isso, nós estamos prevendo que o PIB continuará encolhendo, porém, encolhendo um pouco menos. Dizemos que a inflação vai começar a cair, mas não significa dizer que ainda você vai poder ir ao supermercado e comprar muito ou encontrar preços mais baratos do que o que você vinha pagando. Ou seja, não haverá uma reversão absoluta da situação e isso tudo é reflexo dessas indefinições da questão política que atrapalha o investimento, a tomada de decisão na área econômica. As pessoas preferem deixar o seu dinheiro dormindo no banco e rendendo do que abrir um negócio, gerar emprego e esperar sentado pelo seu cliente. Enquanto nós não limparmos a podridão da política brasileira, vai ser difícil que a economia brasileira se recupere como efetivamente nós desejamos e merecemos. Eu sou Gilberto Braga, titular da Colônia Economês, do jornal Boas Novas Brasil.